Bom dia, bom dia, bom dia! Segundo ano, preparados para começar mais uma aula super desafiadora de matemática? Então, vejam só o que eu programei para a gente hoje. Vamos começar? Analisem comigo esse pequeno probleminha. Mara está pintando um quadro formado por 144 quadradinhos. Ela já pintou 92 quadradinhos. Observem bem. Opa, não posso perder essa oportunidade. Agora que já sabemos que a metade é quando repartimos uma quantidade em duas partes exatas, me responda. Mara já pintou mais da metade dos quadradinhos ou menos? Analisem com cuidado, com bastante calma. Se você me respondeu mais da metade, você está de parabéns! Você acertou! Agora vamos voltar para nossa aula. O que você pode fazer para você descobrir quantos quadradinhos faltam para Mara pintar? Você pode me dizer que vai contar os quadradinhos de um por um. E você está super certo! Agora, outra pergunta. Quantos quadradinhos ainda faltam para Mara completar todo o quadrado? Para isso, nós vamos utilizar as figuras do material dourado para responder? Acompanha comigo. Essas figuras mostram o total de quadradinhos que Mara vai pintar. Uma centena, quatro dezenas e quatro unidades. Agora, nós vamos tirar desse total 92 quadradinhos que Mara já pintou. E aí, o que nós precisamos fazer? Pensem bem! Se você pensou em trocar a placa da centena por 10 barrinhas, você acertou mais uma vez! Agora, vamos marcar um X nas figuras que mostram os 92 quadradinhos já pintados por Mara. Vamos lá? Feito isso, vamos contar o que sobrou para saber quantos quadradinhos faltam pintar. Agora, está moleza! É só completar a resposta. Faltam pintar 52 quadradinhos. Vocês perceberam a continha aí? Para terminar o nosso encontro de hoje, que foi bem rapidinho, mas foi um exemplo, um probleminha bem desafiador, chegou a hora de você exercitar um pouquinho fazendo alguns exercícios lá do livro didático. Só vou deixar para você uma dica. não se esqueça que você também pode pegar emprestado números da dezena para a unidade e da centena para a dezena, ok? Não dá para esquecer isso. Vamos ir despedindo de vocês. Aproveitem que nós estamos no pique da aula e façam os exercícios agorinha mesmo. Um super beijo para vocês! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!